Fala pessoal, tudo bom? Bom, para quem não me conhece, sou o Diego Pereira, sou engenheiro de soluções aqui na Harness, tive aqui já duas vezes, falei da plataforma Harness como um todo, falei também do módulo de CI na última vez, do CI mais rápido do mundo, e hoje a ideia é falar de continuous delivery, então como você consegue ter a entrega de software com qualidade, então sem ser rápido, sem quebrar as coisas, então vamos embora. A ideia hoje é fazer um pipeline aqui de CD, um Canary Deploy aqui com verificação, tá? Improvisionamento de Terraform ali para o DNS, só para vocês verem já a integração nativa com o Terraform, temos também integração nativa com o Terragrant, temos também a parte de CloudFormation, do Azure, do Provisioning do Azure também. Deixa eu compartilhar aqui na tela, você pode habilitar para mim, Daniel, por favor? Porque eu acho que eu não consigo ainda. Se vocês estiverem ouvindo, o meu cachorro na porta querendo entrar, que ele está com a minha esposa lá fora. Está liberado já. Deixa eu de boa. Beleza. Bom, vou começar pela arquitetura, que eu acho que é algo que preocupa muito as pessoas, né, em questão, como é que a Harness se comunica com o meu repositório de código, como é que ela se comunica com o repositório de artefato, como é que ela vai falar, às vezes, até mesmo quando for um deployment SSH no servidor Windows, né, como é que funciona a arquitetura? Basicamente, a Harness é composta de dois componentes. O Manager, que aqui do lado esquerdo aqui, que justamente ele fica no SaaS, temos a versão Primes, que você pode rodar isso também em Primes, é onde o usuário vai acessar. E o Delegate? O Delegate, ele fica propositalmente dentro da sua infraestrutura, né, normalmente, por exemplo, dentro do seu Kubernetes, como um pod, né, um deployment dentro do seu Kubernetes. Pode ser feito de outra forma, também a gente pode também instalar de SSH, né, como um container dentro de uma máquina Linux, e as outras formas também, o SS, por exemplo, também. Bom, coloquei o meu Delegate dentro da sua infraestrutura. Qual que é o motivo dele ter existido na sua infraestrutura? Para que ele faça a abstração de comunicação com todas as suas ferramentas, não importa se elas estejam na nuvem ou se elas estejam on-premises. Com isso, você garante que toda execução que é feita da HANN seja feita dentro da sua infraestrutura, e não no nosso SaaS. Então, ele vai correr o Terraform dentro da sua infraestrutura, ele vai correr o deployment dentro da sua infraestrutura, e todos aqui, aqui no Manager, você vai ter o quê? O dado macro, né, que seria a execução, detalhes da execução e tudo mais. Então, a comunicação do Delegate é só de saída, então, totalmente segura, né, usando o 443, então, não tem, nunca o Manager vai falar com o Delegate, então, não tem que expor nada para a internet, e logo, o Delegate, ele pode comunicar com tudo que não tem acesso à internet, por exemplo, né, então, ele facilita bastante essa comunicação. Então, é bem simples, aqui é só uma ideia, não é, ah, Diego, só conecta isso aqui? Não, a gente conecta, basicamente, quase tudo que tem disponível ali em ferramentas de artefato de repositório, cloud provider, a gente tem muito conector custom que permite a flexibilidade, e até o desenvolvimento de plugins mesmo para isso mesmo. Bom, vamos para a mão na massa. Qual que é a ideia aqui? Então, quem não conhece a Harness, aqui é a visualização geral aqui da Harness, então, eu entrei na Harness, não estou selecionando nenhum módulo, ele já me dá quantos projetos eu tenho, quantidade de serviços, quantidade de pipelines, environments, os top projetos aqui que tem mais deployments, então, eu já consigo ter até mesmo a taxa de falha deles, né, consigo também ter especificamente quantas execuções, qual a minha frequência de execução, basicamente quase todos os DoraMetrics aqui, menos o MTTR, que tem outra métrica. Tem o dashboard pronto de DoraMetrics, então, quando você pensa em se é o CD, a Harness já tem já automaticamente essas métricas disponíveis, não precisa calcular, não, ela já gera para você, você tem até isso mesmo no nível de serviço. A gente vai falar hoje de deployment, a gente falou de CD, e se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam, tá, pessoal? Fico empolgado, às vezes eu falo um pouco rápido. Vamos lá. A parte de serviço, ela é bem legal, por quê? Eu tenho várias organizações aqui. Se eu for no nível account, eu tenho organizations. Então, eu posso organizar meus projetos com uma dimensão acima dos meus projetos. Então, eu posso ter organizações, e embaixo dessa organização, essa organização pode ser qualquer dimensão, vamos supor, sei lá, uma aliança. Embaixo de uma aliança, eu tenho, por exemplo, squads ou tribos, não sei. Embaixo de tribo, eu tenho squads. Em cada squad, por exemplo, é um próprio serviço. Poderia ser várias formas. Então, eu tenho um nível organização, que eu posso definir, por exemplo, core banking, marketing, posso definir uma dimensão. Dentro do marketing, eu posso ter N projetos que pertencem à organização marketing, e dentro desse projeto aqui, eu consigo ter vários serviços aqui embaixo dele. Eu vou usar um outro projeto, que não é esse aqui, que eu entrei no Market CD, que é um dos ambientes que eu domino aqui. Só um minuto. Eu sou o dono, vou pegar o banking demo, que é o mesmo projeto que eu trabalho sempre. Bom, aqui eu tenho 105 execuções de deployments na última vez, eu tenho quanto que foi entregue em não produção e em produção, quantos foram com sucesso, quantos falharam. Você tem algum pipeline execução ativo, não tem nenhum agora. Daqui é o histórico dia a dia, como é que foi, o que falha. Esse ambiente é o ambiente que sempre falha, porque eu mostro o nosso verification para justamente ele pegando anomalias, então ele faz sempre um rollback, então vai ser basicamente muita falha. Aqui todos os meus serviços que eu tenho nesse ambiente, e se eu olhar aqui a parte de serviços, eu já tenho aqui, por exemplo, o meu DoraMetrics aqui já de cara no Go. Então, o número de deployments, taxa de falha, frequência, e como eu falei, a parte de rollback eu tenho já numa outra tela no dashboard de DoraMetrics também. Mas aqui você já tem os três pilares aqui. Bom, vamos começar um pipeline. Dá para usar templates, eu posso comentar isso aqui no final, mas a ideia é, vamos criar um pipeline na mão na massa. Como é que eu começo um pipeline? Ah, primeira coisa importante, você tem que conectar todas as suas coisas aqui na Harness antes, para você começar um pipeline. Então tem um pré-requisito que é, ah, preciso conectar os recursos que eu quero falar. Esses recursos aqui você vai fazer dentro da Account Resources, ou dentro da organização, ou dentro do projeto. Isso também permite que você compartilhe, às vezes, alguns recursos só com um determinado projeto, ou com um determinado organização que tem N projetos abaixo, e você não compartilhe com todo mundo aqui. Aqui, por exemplo, você vai conectar o seu Docker Hub, então você vai fazer a conexão lá com o seu Cloud Provider, com a AWS, com a Azure, com a GCP, com o seu cluster Kubernetes, com o seu Data Center físico, com o Spot. Vou conectar com... Cara, eu tenho um monte de job no Janks, queria usar a Harness também para conectar. Beleza, você pode usar aqui a Harness para conectar no Janks. A Harness é agnóstica tecnologia, então a gente narra, não, não vou conectar nos outros. Não, a gente vai conectar em todo mundo, você usa o que faz sentido para você na Harness para gerar mais valor para você. Então essa é a ideia, que será agnóstico. Então como eu vou conectar no Janks, vamos conectar no Azure Artifacts, no Docker Registro, qual que seja, num Helm. Então tudo que você vai conectar na sua stack tecnológica, você cria um conector aqui. E esse conector você vai reusá-lo durante todos os pipelines e projetos, dependendo do nível de que vocês definiram. Então até mesmo o seu Secret Manager, tem o HashCorp e Vault, até mesmo algum que não seja suportado, tem custom. A parte de métricas, de monitoração também, quero conectar com o MapDynamics, o meu New Relic, quero conectar com o meu Promifios, com o meu Elasticsearch, com o Splunk, ou qualquer outro que tem API que a gente consiga conectar, também você pode agregar aqui. Conectar a nossa ferramenta de ticket, de service now, Gira, ou qualquer outra também, tem o conector custom. Então assim, aqui é importante que vocês tenham seus conectores antes de começar um pipeline, que é o pré-reque. Depois que você conectou tudo, você pode vir aqui criar um projeto, entrar nesse projeto, e construir seu primeiro pipeline. A gente vai construir o pipeline sem ser um template, porque é como começa, você cria um pipeline, você testa esse pipeline, depois que esse pipeline está rodando, você entende o que desse pipeline muda entre um serviço e outro que você possui, e você templetiza ele, para que todo mundo utilize o mesmo pipeline como referência. E aí se você precisa dar uma manutenção, você dá uma manutenção no template, e não em cada pipeline que usa aquele template. fica muito mais fácil a gestão de pipelines também. Bom, vamos chamar aqui DevOps Experience, ou pipeline. Legal também, eu posso guardar meu pipeline no Git, então tudo que é na Hines é tudo YAMON, você pode guardar todas as configurações, todos os pipelines no seu Git também, e controlar pelo seu Git. Posso começar como um template, como eu comecei para vocês, mas eu vou começar um do zero, do from scratch aqui. Aqui eu posso adicionar vários stages na Hines, deploy, build na parte CI, aprovação, feature flags, orquestração de security tests, outro pipeline, posso adicionar um pipeline dentro do pipeline, que a gente chama de pipeline chain, e custom stage. Cara, eu quero rodar minha automação aqui, mas não tem deploy, não tem nada, eu quero fazer uma configuração no serviço, enfim, você pode utilizar também custom stages, que te permite fazer qualquer coisa. Bom, vou selecionar CD, vou aqui, vou colocar deploy, deploy prod, vou selecionar aqui Kubernetes, poderia ser um Helm nativo, poderia ser um serverless, poderia ser um deploy SSH, numa máquina Linux, poderia ser um deploy no Windows, poderia ser um deploy de uma function lá no Lambda, poderia ser um call de functions, um ECS, um web apps, um spot investing group, um autoscaling group, poderia ser um Google Cloud Run, e aí vai, Salesforce, APG, Elastic Beanstalk, entre outras aqui, posso ter vários templates de deployments aqui também, e posso criar meus próprios templates de deployments, ou usar até o GitOps, ah, Diego, eu uso o Argo CD aqui, dá para usar na Harness? Dá, Harness cria uma camada de governança, segurança, e uma visibilidade absurda em cima dos seus clusters Argos, unificando tudo no único lugar, além de permitir que você automatize o pull request, merge de pull request do seu ciclo, do seu GitOps. GitOps, se pensando em engenharia de plataforma, você sabe que GitOps é só um pedaço de tudo isso, então você vai precisar sim de pipelines, talvez você precise de GitOps ou não, vai depender da estratégia da sua empresa, mas pipeline sempre vai existir, porque você tem que orquestrar coisas fora do, por exemplo, do seu deploy, por exemplo, terraform, provisionamento, gerenciamento de tickets, testing, então tudo isso pode ser que fique fora do seu GitOps, por isso é importante o pipeline também. Bom, posso habilitar, posso acessar, eu tenho uma seção específica aqui, posso trazer meus clusters de Argos existentes, posso trazer todos os meus workloads de televisão de Harness, e você decide. Eu vou mostrar umas coisas legais de pipelines que podem mudar até um pouco como vocês pensam. Bom, vou fazer um setup do Stage, ele vai perguntar um serviço, nesse primeiro momento eu vou colocar como runtime, estou templetizando o serviço, estou dizendo que esse pipeline pode receber qualquer serviço, na hora que eu der run, ele vai me perguntar qual o serviço eu quero adicionar. Para o environment, eu vou até deixar também o runtime, que eu vou mostrar na hora como é que a gente faz também, posso deixar isso flexível. Ah, Diego, mas o cara vai poder escolher produção e tudo, depois você consegue fazer uns bloqueios com OPA e outras regras, para que você não permita que ele faça, por exemplo, o deploy em produção sem o stack de aprovação antes e coisas do tipo. Beleza, selecionei environment, aí aqui ele vai selecionar estratégia. A Harness já te dá automaticamente estratégias avançadas, como blue, green, canary. Aqui eu vou selecionar um canary, a gente vai fazer um canary out of the box. Você não sabe como funciona um canary, a Harness já te explica como é que funciona, o desenhozinho vai mudando, então a gente vai adicionar um pod ali, vamos testar esse pod, depois contra os outros pods da versão instável, e depois que a gente fizer isso, a gente vai deletar esse pod e fazer um rolling completo para essa estratégia. Tem outras estratégias também, essa estratégia out of the box, ela usa distribuição de pods, eu poderia também utilizar um ish para fazer distribuição de tráfego bem granular também. Bom, vamos começar com a estratégia de avançada canary. Beleza, então ele já criou um pipeline para mim, certo? Bem básico. Vou salvar, vou comitar, poderia comitar esse cara numa nova branch e abrir um pull request para a main, por exemplo, para seguir o ciclo de desenvolvimento, também na parte de pipelines, para que eu não atualizasse pipeline direto, e eu pudesse testar ele também. No caso agora, eu vou comitar na main, porque é o meu primeiro commit aqui, com uma informação de fato relevante. Bom, criei aqui minha estrutura básica. Eu preciso adicionar aqui outras coisas. Primeiro eu vou começar pelas variáveis do pipeline. Ah, Diego, quero adicionar inputs para eu decidir dentro do pipeline, fazer if else, condicional, se pode ou não pode. Cara, aqui pode tudo. Aqui, vamos lá, vamos pegar algumas variáveis aqui. Deixa eu pegar as variáveis que a gente tem que criar. A primeira é o virtual path. Esse serviço, ele vai usar um template meu, que ele vai fazer deploy no mesmo ingress lá, só que vai mudar o path dele para eu usar o mesmo IP aqui. Então, estou utilizando isso. Não estou utilizando o host especificamente aqui. Eu vou pegar esse cara, eu vou colocar ele como... Deixa eu pegar aqui. Vou pôr aqui service name. Então, aqui eu estou usando uma variável da Harness já. Vou pegar um outro cara aqui, que é esse meu código, ele está usando feature flags, então eu vou passar uma chave de feature flags. E aí, outra coisa, pessoal, posso criar segredos na Harness. Lembra que eu comentei? Então, eu passo o segredo aqui, não deixo nada chumbado no meu código. Então, eu não exponho minhas chaves, meus secrets, né? Então, eles ficam como um segredo e a Harness em Runtime, ele faz a substituição aqui. Bom, feature flags aqui. E aí, outra variável que eu vou usar que é legal também, é para a gente controlar a verificação. Como é a primeira vez que o deploy, não vai ter como eu verificar ela, porque ela não existe ainda no meu cluster. Então, não vai ter métricas, não para o Mythos em lugar nenhum. Então, vou pegar aqui o post deploy. E esse cara aqui, eu vou colocar Runtime. E esse aí, eu vou colocar uma configuração de Allowance. Eu posso definir o que o cara vai poder digitar aqui. Então, vai ser só yes ou no. Não pode fazer nada. E por default, é no. Beleza. Definir as minhas variáveis de pipeline. Beleza. Tá ok. Vou definir agora uma parte de Terraform. Então, a Harness, ela permite você fazer a parte da Blue Green, Swap Service, Scale, subir o número de réplicas no seu cluster, usar Terragrant, Terraform, Azure Provision, CloudFormation, né? Parte de GitOps, comentei para vocês. Se eu tiver GitOps, aparecem mais uns 3, 4 steps aqui, habilitado. Utilidades, aprovação, custom approval. Então, eu posso aprovar. Uma coisa legal, um caso cenário que eu tenho um dos clientes fazendo é, eles têm uma API de freezing. Essa API de freezing, você passa o serviço, o environment para ela. E quando ele bate, ele responde se aquele serviço, ele está em freezing ou não. Se tiver, eu tenho que bloquear o deploy. E aí, o que a gente coloca? A gente coloca um OPA para garantir que todo o pipeline tem esse step para verificar isso. e esse step, ele usa um custom approval para bater nessa API. Se o serviço existe nessa API, dá um OK, eu retorno como rejeitado, dizendo que o serviço está em freezing. Ou se não, eu coloco um aprovado e aprovo automaticamente, porque esse serviço não está em freezing. Então, só uma ideia de custom approval, poderia usar para qualquer outro cenário com APIs aqui também. Bom, vamos voltar para o Terraform, que eu saí um pouco do assunto. Vamos lá. Terraform e plan. Vou começar com o plan. Terraform e plan, não gostei demais. Então, fiz o Terragrante. Desculpa. Calma aí. Deixa eu descartar aqui. Calma aí, que perdi o Terraform. Achei. Beleza. Então, posso ter a forma e rollback, tem várias coisas. A Harness também está desenvolvendo um CLI de Terraform também, para que você utilize todas as funções de Terraform dentro da Harness também. Vamos lá. Então, Terraform e plan. aqui eu vou fazer um plan para fazer depois um apply. Aqui é o provisioning, é como é que eu referencio para fazer o apply depois. Então, tem uma definição. Eu vou usar aquele virtual path, por exemplo, que é o nome do serviço, mais esse tfdns como referência. Vou selecionar o nosso secret manager, poderia selecionar HashCorp, Valt, entre outros que estiverem disponíveis. Preciso configurar o repositório. O meu, no caso, está no meu git, public, no caso. vou usar meu conector de github. Poderia estar no gitlab, gitbucket, onde você quiser, qualquer git que você tenha, poderia estar. Vou pegar esse conector aqui meu. E vou passar o repo. Deixa eu pegar o nome do repo aqui. Beleza. Pega o latest da branch, da branch main, e o caminho dele está dentro desse banking demo DNS. Que é o DNS que eu gero aqui. Eu poderia usar as credenciais do conector também, mas não vou usar. Aqui o workspace, por exemplo, eu quero usar, por exemplo, env.dev. Para você saber que o workspace que está trabalhando com aquele serviço, por exemplo. Então, vou usar aqui, aliás, env.dev não. env.name, desculpa. Beleza, vou mudar para expressão aqui, para expression. Beleza, aqui eu poderia guardar meu TF State lá no S3, no GCS, guardar meu back-end aqui, então ele pode também fazer isso. E eu vou adicionar um vars, poderia adicionar um remoto, mas no caso aqui eu vou adicionar um online, dentro da própria harness aqui. Deixa eu copiar meu vars. Aqui meu vars, eu estou passando meu project, que eu estou passando o Sales Project, o nosso da GCP, a região está central 1, não quis esconder, não vejo um problema. O Git User, que eu estou passando via Virtual Path, e o meu IP Address, do meu cluster lá, do meu ingress lá, que eu estou passando também via Secrets também. Beleza. Definir meu vars, eu preciso passar minhas credenciais do Google, como eu vou rodar um terraform lá na GCP, eu tenho que passar meu Google Credentials, por exemplo, aqui para passar credencial, e eu tenho minha Service Account aqui como um secret dentro da Harness, tá? Então está como um secret, então secrets.getValue, e eu passo o nome do meu secret aqui. Se ele estiver no projeto, se ele estiver na organização, eu ponho org.nome do secret, se ele estiver no account, você vai passar account.nome do secret. Beleza. Posso exportar para JSON o meu terraform em plan, e posso exportar para o human readable, um formato de bonitão para você enxergar também. No caso aqui, eu não preciso agora, eu vou fazer isso. Vou aplicar o terraform em plan. O que eu preciso? Por que eu faço plan e não faço apply direto? Porque eu quero aprovar, por exemplo. Quero aprovar, quero rodar um opa, quero ver quanto custaria, dá para usar aquele, acho que é... Eu não lembro. Tem um negócio de terraform lá que você consegue saber exatamente quanto custa o plano que você está definindo, qual é mais ou menos o preço. Poderia colocar aqui no pipe para ele te dar o preço, e aí depois você poderia pôr um opa na pipeline, que é bem legal aqui, a gente pode adicionar, deixa eu ver, um policy, um governance, que eu leio esse JSON do plano ou do custo, e falo, cara, se o custo é maior que tanto, bloqueio o pipeline ou mete uma aprovação. Se caso o custo for maior que tanto, ou, por exemplo, algo no seu provisionamento do plano seja algo muito crítico, ele gere uma variável que essa variável você vai pedir para aprovação. Então dá para fazer tudo isso aqui, é bem legal. Bom, deixa eu colocar a aprovação. Vou colocar a aprovação na Harness mesmo, ela tem internamente a Harness, eu vou colocar no demo admins, eu sou o demo admin aqui do ambiente nosso de demo dos SES, e eu vou adicionar que uma pessoa só tem que aprovar, poderia dizer que duas pessoas tem que aprovar ou três, e eu poderia até desabilitar que eu mesmo auto-aprovasse, mas se eu fizer isso eu não vou conseguir mostrar a demo aqui para vocês. Bom, posso passar variáveis de pergunta aqui na parte aqui, ou lá, por exemplo, ou lá, motivo, por exemplo, ou lá não, ou lá não vai ver, motivo, motivo, eu vou deixar aqui, coloque o motivo aqui, sei lá, vou deixar aqui, e aí depois da aprovação, aí eu vou fazer o apply, então se a galera aprovar, se alguém vier aqui aprovar, aí de fato eu vou rodar o terraform apply, aqui eu vou dizer que ele vai herdar do plano, e eu tenho que passar o identificador para ele, e é aquele que eu usei no outro step, e usa uma variável que vai usar aquele virtual path que a gente criou no pipeline da variável, beleza, então basicamente tem quase tudo pronto, a única coisa que faltou aqui é a verificação, porque qual o sentido, se eu fizer um canary sem verificar ele, é simplesmente testar um deployment da versão 9 e tirar ele fora, nada além disso, só validar que o deployment ele é entregue, por mais que o readiness live não esteja pronto, mas de fato você não está testando, bom, o que a gente pode fazer para testar? se você tem ferramentas de monitoração, você justamente, aqui eu vou colocar, posso fazer verificações automática, de falar para ele, não, eu estou fazendo um canary ou um rolling ou um blue green ou um load test, eu vou colocar até um canary, porque aqui é um canary, vou falar que a assistividade é alta, vou fazer 5 minutos, talvez não fique tão legal, eu sempre recomendo 15 minutos, mas para quem tem tempo eu vou deixar 5, ele não está pegando no meu monitor de service, mas eu não vou rodar ele agora, porque, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu já tenho ele aqui na mão aqui, não, não tem, eu vou ter que adicionar aqui, eu vou, porque o primeiro deployment ele não vai existir ainda, então ele não vai achar métrica nenhuma, então para isso, eu tenho que pegar essa variável aqui, first deploy, e adicionar como condicional desse step, para eu rodar esse step só se não for o primeiro deploy, aí eu vou pegar a variável aqui, vou no meu verify, vou na advanced, clico aqui, executar esse step, se essa expressão jxl, é bem legal, é variável, dá para programar basicamente o pipeline, é quase uma programação, o pipeline da harness, ele permite bastante flexibilidade, então eu falo, cara, se o primeiro deploy for igual a não, aí eu quero que ele de fato verifique, se o primeiro for o primeiro deploy, eu ponho isso, e aí eu posso preencher esse no yes lá no trigger, o trigger vai ser automaticamente, então toda vez que aparecer, por exemplo, um novo artefato, ele vai fazer, mas se for o primeiro deploy, vai ser a primeira, vai ser a ferramenta de onboard, quando está entrando aquele projeto como primeira vez, vai trigar o pipeline a primeira vez com o first deploy igual ao yes, então por default vai ser sempre no, então eu coloquei o verify, tenho o meu pipe aqui, agora deixa eu pensar se falta mais algum ponto, posso habilitar notificações, ah Diego, eu quero notificar quando o meu pipe iniciar, por exemplo, ou terminar, então eu posso, notify, por exemplo, notify, e eu posso colocar aqui, toda vez que o pipeline começar, ou o pipeline terminar, ou se o pipeline falhar, e você pode criar várias regras, aí eu posso mandar via Slack, via e-mail, via page dirty, via Teams, então você consegue fazer diante de várias ações, como vocês viram lá, aqui vai te pedir o webhook, o Teams também, a parte de e-mail, ele vai perguntar quais são os e-mails que você vai mandar, se quer um grupo, que um grupo pode ter um grupo de pessoas, você já manda para o grupo, para todos os e-mails daquele grupo, e posso mandar um e-mail teste aqui, já para testar também. Bom, posso controlar barreiras, eu quero adicionar barreira aqui, para controlar sincronização, de coisas que estão em paralelo, elas começam em paralelo, mas em um certo momento, você tem que paralelizar, igual aquelas portas, que entra dois cientistas, um em cada ponta, vira a chave junto, e abre a porta do meio, mesma coisa aqui, você consegue criar barreiras em paralelismo, para que em certo momento, eles se encontrem, e só continuem, quando os dois estiverem no mesmo lugar. Estou vendo muito filme científico. Vamos lá, aqui, se a gente está falando de CI, vou ter meu code base, qual que é o repositório que eu vou baixar, tudo mais, e aqui alguns advanced options, também, que você pode adicionar, aqui também. Bom, aqui meu pipe, basicão que eu precisava, está aqui, mas a gente não falou nada de manifesto, de artefato, onde que isso tudo é definido, por isso que a gente tem uma abstração, e tem uma questão de entidades, então tem entidade pipeline, que usa entidade serviço, e tem entidade environment, que possui entidade infraestrutura, que pertence àquele environment, e isso tudo se correlaciona, e ele é apartado, então você consegue gerenciar de forma mais prática, sem quebrar tudo, você tem aquele vínculo lá, sempre atrelado a tudo, pipeline tem o serviço, que tem o environment, que tem não, temos entidades que elas se correlacionam, então você pode reusar em vários pontos aqui. Eu estou esquecendo com certeza de alguma coisa, deixa eu olhar aqui. Agora que na verdade tem que definir o serviço, se eu clicar em rodar, ele vai pedir para eu selecionar, se é o primeiro deploy, que eu vou falar que sim, eu não criei o serviço, eu vou criar o serviço com vocês, vai pedir o environment, mas vamos para a parte de serviço, então eu vou lá em serviço, poderia criar o serviço aqui, no próprio pipe, é verdade, deixa eu até mostrar como que seria isso. Eu posso vir aqui em serviço, vou mostrar duas formas, posso vir aqui em serviço, criar um novo serviço, ou eu posso vir aqui, no pipeline que eu gerei aqui, DevOps Experience, eu estou de novo com esse problema no meu browser aqui, talvez eu reinicie o browser aqui e volto, estou com 500 mil abas abertas aqui, para de funcionar todos os, deixa eu fazer isso aqui rapidinho, deixa eu só dar um refresh aqui no meu crônio aqui, que está com muita água aqui, deixa eu só, vou fechar aqui, um segundo, ver se eu consigo só abrir a água do... Vou só logar de novo, eu fechei tudo aqui, eu deixei só uma aba aberta, para não ter mais perigo aqui de trabalho, então, só um minuto, vou compartilhar na tela de novo aqui, enquanto carregam, deixa eu só mudar minha conta aqui, aqui, beleza, beleza, então, aqui no pipe também, se eu for ir aqui e trocar para fixo, aí ele adiciona, deixa eu adicionar um serviço novo também aqui direto, está vendo? ele já abre todo o caminho, ele já abre todo o caminho, então, eu poderia aqui, vamos colocar, DevOps Experience, nome do serviço, beleza, poderia adicionar uma tag, demo, DevOps Experience, adicionar uma tag aqui, ele já é do tipo Kubernetes, porque como eu estou dentro do pipe, ele já pré-seleciona para mim, eu vou adicionar um manifesto, um manifesto do tipo K8S, posso conectar Realme Shards, posso usar OpenShift Template, Customize, Customize Pets, é bem legal, dá para fazer bastante coisa, vou adicionar de Kubernetes, posso guardar no Git, qualquer Git que seja, no GitHub, GitLab, GitBucket, na Azure Repos, até Custom Remote também, no caso, eu posso armazenar na própria Harness, eu vou usar aqui da própria Harness, vou colocar Templates, Templates, vou selecionar no Template, então, vou na minha pastinha aqui, que eu tenho, o Banking App, eu tenho meus Templates, Template do Ingress, então, vou usar aqui Template Ingress, ele tem Ingress, ele vai ter três manifestos aqui, meu Deployment, o Ingress, o Ingress, então, todo o meu detalhe aqui, beleza. Aqui, eu vou selecionar o meu Values, o meu Values vai estar em outra pasta aqui, ele vai estar em Environments, Prod, Banking Validation, que é esse meu serviço, e aqui ele vai usar tudo variável, então, meu Values aqui, eu vou usar o service name da Harness, a imagem que vem da Harness, o Invariament que vem da Harness, a tag que vem da Harness, e o resto do meu Values aqui, eu tenho algumas coisas, variável de ambiente, meu Cluster do Elasticsearch, entre outras coisas. Beleza, vou aplicar esse Values, tem algumas coisas a mais que eu posso fazer, habilitar declarativo rollback, entre os detalhes aqui da parte de manifesto, beleza, adicionei meu manifesto, isso pode ser um template, então aqui no caso eu estou usando o template de Prod, eu poderia colocar até como variável aqui, eu poderia usar, deixa eu até editar aqui, deixa eu entrar aqui, eu poderia pegar isso aqui, em vez de usar o valor chumbado de Prod, eu poderia transformar em uma expressão, e aqui também, vamos até o Prod aqui, eu teria que mudar em vários lugares, mas eu poderia, por exemplo aqui, colocar uma variável env.name, eu vou fazer porque eu acho que tem vários lugares aqui, depois eu teria que arrumar, mas poderia ser assim também, aqui eu vi que eu acho que eu tenho que dar uma coisa, dar uma arrumada aqui, para eu deixar mais bonitinho aqui, Prod, é, coloquei muito Prod, na verdade é só trocar, esse que está Prod, e esse cara aqui por env.name, esses dois, aí fica dinâmico, aí ele vai pegar, dependendo da pasta aqui, ele vai pegar também, tá bom, beleza, vou adicionar meu artefato, meu artefato está no Docker Hub, posso adicionar no ECR, no GCR, no ACR, artifact source, artifact, até custa, eu quero que o lugar, então dá para você armazenar aqui, deixa eu pegar meu, meu conector, então aqui, todos esses conectores aqui, é o que eu falei que são os pré-requisitos, que você tem que conectar a sua stack tecnológica, tá bom, deixa eu pegar o artifact source name, só um minuto, aqui no caso, eu vou chamar de artefato, o image pf é esse, a imagem, a gente pode selecionar na hora, deixa aqui, deixa aqui, posso adicionar sidecar, arquivo de configuração, variáveis para o serviço, mas não, vou adicionar o basicão aqui, beleza, aí agora que eu queria, eu vou deixar como runtime de novo, porque eu quero perguntar na hora aqui, e acredito que agora, acho que eu tenho o mínimo necessário, para rodar esse pipe aqui, vamos rodar ele aqui, se tiver algum erro, que eu vejo na hora aqui, já que aconteceu, beleza, então, o flacaforce deploy, DevOps experience é o serviço, que a gente acabou de criar, ele vai listar as tags, a tag, peguei a tag mais recente, que eu tenho aqui, eu tenho bastante tag aqui, os vames, eles usam, eu estou usando o commit, com a versão lá do meu pongo, junto com o hash lá do commit, então, uma junção que eu fiz aqui, beleza, selecionei, ele vai perguntar qual que é o environment, eu tenho vários environments aqui, no caso, vai ser em prod, produção, e dentro da produção, eu tenho uma infraestrutura, poderia ter N infraestruturas aqui, estou procurando a câmera agora aqui, beleza, então, selecionei produção, paulada no pipe aqui, vamos ver, beleza, selecionou serviço, artefato, primeira coisa, ele validou a infraestrutura que ela existe, viu se ele tem algum outro deployment, daquele mesmo serviço, daquela mesma infraestrutura, naquele momento, posso deixar isso ou não, posso bloquear, ele já está rodando o terraform plan aqui, ele já gerou aqui, meu terraform plan, deixa eu voltar aqui para mostrar, ele já mostrou aqui bonitão, falando, vou criar esse DNS aqui, DevOpsExperience-paymentvalidation.harnessdemo.site, e eu vou adicionar um, beleza, aí eu venho aqui, vou aprovar, quero aprovar isso, posso colocar um motivo aqui, demo DevOpsExperience, beleza, aprovado, e isso poderia estar visualmente bonitão aqui, então posso visualizar também por aqui, aí teria um botãozinho bonitão, olha que até lá mais boots, console mais troubleshooting, mas eu também consigo ver aqui do lado, aí eu gosto bastante do console view, mas visualmente aqui é bem bonito também, tem que dar uma perspectiva geral, então ele está aplicando meu terraform, ele está criando meu DNS, então você tem que provisionar nessa infraestrutura, muitas das vezes ali durante o deploy mesmo, atualizar aquela infraestrutura, então você já pode ter dentro do seu pipeline esse provisionamento, ou por exemplo, só provisionar quando for o primeiro deploy, quando não for o primeiro deploy, não provisiona, ou se for uma atualização de infraestrutura, e aí não faz deploy, só atualiza a infraestrutura, dá para fazer bastante coisas legais aqui também, ó, falhou porque eu esqueci de alguma coisa, deixa eu olhar aqui, a variável ffq, vamos lá, pipelines variável, deixa eu voltar lá, deixa eu editar o pipeline, ele não gostou da variável aqui, deixa eu ver o que eu coloquei aqui, ffq, deixa eu ver aqui se tem algum espaço, não, deixa eu confirmar que eu fiz certo, deixa eu voltar só para o erro aqui de novo, para alisar, ele não conseguiu entender essa variável, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu voltar, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, se existe aqui, o que eu fiz errado aqui, acho que o nome está certo, ffq, underline aqui, deixa eu só tentar entender, deixa eu só tentar entender, deixa eu editar o pipe, aí aqui o pipe, eu não mostrei para vocês, mas tem a versão IAML, então se eu for aqui na versão IAML, pesquisar, deixa eu ver aqui, pipeline variables, eu não estou utilizando ele aqui, beleza, talvez esteja lá no serviço aqui, deixa eu voltar aqui no meu service, eu selecionei o cara certo, talvez selecionei o values errado, deixa eu ver aqui, configuração, deixa eu editar aqui o template, na verdade é o values, o values, tá, o values, ffq, e... acho que eu vou pegar uma... deixa eu só confirmar aqui, pessoal, tem que invalidei, só tem que invalidei, esse cara aqui mesmo, beleza, beleza, deixa eu dar só uma confirmada, pessoal, um segundinho, vou olhar na outra tela aqui, um segundo, só confirmar, que é isso aqui mesmo, serviço.name, beleza, aparentemente tinha uma coisa de 45, vou dar de novo, mas posso aqui na execução passada, fazer um rerun, que ele já preenche tudo que eu preenchi, já para não precisar preencher de novo, vamos rodar, beleza, dá uma confirmada aqui, acho que eu tinha copiado alguma coisa errada. Ah, eu vou poder mostrar o botãozinho aqui, pela forma visual. Enquanto isso, pessoal, tem alguma dúvida? Não perguntei, saí falando um monte, e não olhei aqui, deixa eu olhar aqui as perguntas aqui, vou olhar o chat, não vejo nenhuma mensagem aqui, só o Desce aqui se promovendo aqui, com o LinkedIn dele aí. Beleza, então aprovação aqui, no caso não vou comentar nada, vou só aprovar, não vai aplicar, só para a gente avaliar assim, que era só isso mesmo. Depois eu mostro onde queria o ciclo de esta pessoa. Beleza, eu tinha copiado errado, então vamos lá. Aqui, a primeira coisa que a Harness faz, agora que está a execução, vai dar uns refreshzinhos aqui. Primeiro ela faz um fetch lá no seu git, baixa lá o seu values, baixa o seu template, aqui é o template que ele baixou, deployment, ingress, autostopping. Ah, legal, eu estou aplicando autostopping aqui, não vou aplicando, mas dá para aplicar autostopping aqui, direto na integração. Ele vai renderizar os seus manifestos. Ah, Diego, esse é o secret, o fusca, para que você não tenha aqui. É o que não é crítico, eu deixei aberto aqui, algumas coisas vão estar aqui. Beleza. Então ele vai trazer todos os seus manifestos, para você visualizar. Ele vai versionar, então para quem sabe que o próprio Helm, ele faz o versionamento lá, e faz o revision, volta a fazer o back do revision, a Harness faz igual e até melhor. Aqui a Harness, ela vai fazer também do seu secret, do config map, e fazer o back do revision. Então a gente vai guardar. Se mudou o seu secret, por exemplo, deixa eu voltar para o caderno aqui. Se voltou para o seu... Aliás, se você alterou o seu secret, o seu config map, e fez um deploy, a gente guarda a versão anterior, para quando for fazer rollback, também voltar o config map e o secret. E mais que isso, é que, aqui no H4StateState, o que a Harness faz? Ela verifica os eventos, do próprio deployment que a gente fez, e valida se o readiness e o livenessprobes, eles estão ativos. Então, liveness para saber se ela está viva, aliás, saber se ela está viva, e o readiness para saber se ela está pronta para receber carga. Com isso também, o seu Kubernetes, ele consegue saber em que momento ele pode começar a direcionar tráfego para aquele seu deployment. Então, muito importante, readiness e liveness. E todo mundo gosta do wrap-up, que é o describe, vou dar um describe depois para saber o que ele gerou. Então, olha aqui o que ele traz. querendo um load-ball, querendo um ingress, querendo um service, então vai ter tudo aqui discriminado. Depois disso, eu deletei, eu não vou verificar agora, porque é o primeiro deployment, e ele está fazendo o rolling, acabou de fazer. Agora que ele acabou de fazer o meu rolling, eu tenho alguns detalhes, eu posso pegar o meu DNS, que ele gerou aqui, então deixa eu pegar o meu DNS aqui, para ver. Ah, ele já tinha gerado, mas esse daqui ele já não tem mais, ele vai falar aqui que já existe. que não tem nada a ser feito. Tá, se não tem nada a ser feito, deixa eu pegar aqui, DevOps Experience, vai ser esse cara aqui, esse site, ele já está criado, então por isso que foi mais rápido. Eu vou entrar nesse cara aqui, ó, hello stranger, beleza. Aí se eu fizer aqui, deixa eu ver se está habilitada essa API, não sei se ainda, se já existia aqui. Beleza, vazio, porque eu não tenho nenhuma validação, mesmo que eu não fiz nenhum post, beleza. Agora que eu tenho isso, vamos fazer um teste aqui, vamos melhorar isso aqui. Então, fiz meu deploy, está aqui, pronto, então terminamos o deploy, uhul, teremos, teremos, eu falei em espanhol, temos canário aqui, então fizemos um deployment canário, vamos ter verificação, aqui, o rolling, e como é que eu faço essa verificação? A verificação é um extension, agora que eu acabei de chamar essas métricas, teria que gerar uma carga nela, tudo mais, deixa eu até pegar, eu tenho um outro caso de uso aqui, que eu posso adicionar aqui, se a gente tem um pouquinho de tempo. Daniel, quanto tempo nós temos aqui? Só para eu saber. Só para eu saber quando se dá tempo de eu fazer rapidinho a parte da verificação, pelo menos configurar ela aqui. Dá sim, dá sim, você tem sete minutos. Tá bom. Então deixa eu pegar aqui. Só um minuto. Aqui no Verify, para eu habilitar isso, eu vou mostrar na verdade como faz, para não dar tempo, porque eu acho que não vai dar tempo, porque eu teria que configurar isso, vou dar o pipe de novo, e esperar por cinco minutos a verificação. Eu posso mostrar como é que ficaria. Então deixa eu pegar o meu serviço aqui. Deixa eu pegar aqui, monitor service Diego. Beleza. Aí eu vou entrar nesse meu serviço. como é que eu configurei esse service health? Quando eu criar um service health novo, eu tenho que passar algumas informações para ele. Opa, aqui em configurations. A harness para ele trackear o deployment, e aí a serramenta de monitoração. Nesse caso, eu estou usando o Promifios e o Stackdriver da Google. Como é que eu configurei meu Promifios? Eu conectei meu Promifios lá, passei a API key e tudo lá, ou se não, só o endereço, se for aberto, está no próprio cluster. E eu tenho várias métricas aqui. Cada métrica é uma query aqui no próprio Promifios. Então se eu colocar aqui authorization response time, ele vai trazer minhas métricas aqui. E aí eu consigo assinalar essas métricas. Isso aqui é uma métrica de SLI, um service health, um continuous verification, é uma métrica de performance, quanto maior, pior. E o pod está aqui. Você pode falar em qualquer identificador aqui da instância do pod. Então você vai configurar todas as regras, todas as métricas que você quer olhar. Aqui no Advanced, você pode configurar thresholds estáticos, falhar, caso, por exemplo, aqui eu tenho os fail fast. Então, cara, se o response time tiver, por exemplo, o mark 2, o mark 50%, eu começo a quebrar antes do que ele esperar toda a verificação. O que acontece aqui quando você faz isso? O que você ganha depois com isso? Primeiro que você tem o service health aqui, que é animal. Então você consegue traquear, deixa eu por aqui, há três dias. você consegue traquear eventos. Então, olha que legal aqui. Por que tem algum problema aqui? Está vendo que teve algum problema? O que aconteceu aqui? Teve um deployment. Esse deployment aqui, esse aqui não causou um problema. Deixa eu olhar aqui um pouco mais para cá. Tem um outro aqui. Deixa eu ver. Uma alteração de infraestrutura. Aqui. Esse aqui. Vamos pegar esse caso legal. Que foi ao mesmo tempo, tem o feature flags, deployment e infraestrutura ao mesmo tempo. Se eu pegar esse deployment, ele tem uma queda de SLO, justamente de error budget aqui. Foi negativo esse outro aqui. Ficou até negativo. Até ficou devendo o error budget. Então você consegue fazer uma análise, ter controle de SLOs, né? Então ele te traz muita visibilidade. Eventos de infraestrutura. Aqui, ele te cagueta. O que alterou no manifesto lá? Então ele, por mais que você faça isso fora da harness, ele vai trackear 100% isso aqui também, tá? Sua infraestrutura, tudo mais. E o que eu ganho aqui? Eu vou mostrar um pipeline já rodando o verification rápido. Se ele é só habilitar ali para a gente, depois de fazer essa configuração, como não vai dar tempo, deixa eu pegar aqui uma verificação. Eu vou colocar my deployments. Na verdade, não, porque ele vai pegar, não vai pegar do meu git aqui também. Então eu vou pegar aqui os meus. Diego, ok. Esse cara aqui. Exatamente na verificação, terraforming. Aqui eu estou adicionando mais coisas, né? Adicionei gira, criei o ticket, abri a mudança, vou fazer várias coisas aqui, né? Barreira que eu coloquei para orquestrar feature flags, né? Para fazer experimento de feature flags durante a verificação. Teste de estresse, teste de carga, chaos, né? Posso adicionar chaos também para estressar meu ambiente. E aqui, olha que legal. A harness, ela vai ser capaz de fazer anomalia de todas as ferramentas que você tem. Se você entrar aqui, eu tenho várias métricas, mas essas duas foram as duas que tiveram problemas. Por quê? Olha aqui a distonância. Eu tinha 6% de error rate e agora eu tenho 100% de error rate. Então ele já pegou aqui um problema. Aqui eu tinha um segundo de tempo de resposta e passou para 4 segundos aqui. Então a harness, ela identificou anomalias. No log, a mesma coisa. A harness identificou log conhecidos, erros que já existiam, erros que estão fora do padrão, não tinha por default, era bem pouco erro e esse aqui teve uma quantidade maior aqui que o normal. Eu pus bem sensitivo para ele falhar. Eu tenho erros aqui também de erros que não existiam e para para existir. E ele vai falar, por exemplo, deu um nulo aqui. Na verdade, o dev vai ter que dar uma olhada porque ele está mandando alguma mensagem ali. Está retornando nulo ali. Então ele consegue depois trazer mais contexto. Aqui, isso aqui é um erro forçado que eu coloquei justamente para a gente olhar aqui. mas a gente consegue já orquestrar tudo isso para você e saber quanto que separação isso tem. E aqui eu estou comparando um pod contra o outro. Olha que legal. Então lá, eu tinha um canário, na verdade é quase um bulgrim isso, porque eu tinha um pod em produção, eu coloquei outro na outra versão. Aí eu validei com as ferramentas de monitoração um contra o outro. Por quê? Eu sei quanto que é o normal, que é o que está agora. E aí eu fiz se esse cara está melhor ou igual que esse. E aí eu consegui manter o esse. Nesse caso, não foi. O que aconteceu? eu pedi uma intervenção manual. Eu posso também decidir se eu quero que ele automaticamente faça o rollback ou você decida se quer fazer o rollback. Por exemplo, se for uma falha, eu quero que você faça o rollback. Mas se for um erro de verificação, que é métrica, eu quero analisar as métricas para eu decidir se eu quero realmente voltar ou não. Isso também você pode fazer. E aí, nesse caso, olha que legal. Vocês sabem que muitas vezes quando falha o deploy, o que acontece? O dev vai lá para vocês, cara, quero o log. Por que que falhou? Aí você não pode fazer rollback porque você tem que pegar os logs para depois fazer o rollback. Isso vai ser que fica indisponível, né? Então, ou você só pode testar depois em QA, mas às vezes em QA não aconteceu o problema. Aqui você pode orquestrar a coleta dos logs, fazer troubleshooting, né? Fazer um describe, dar um get pods e até mesmo coletar os logs do pod. Deixa eu ir para o console aqui, ó. Então, aqui no final é o log da minha aplicação, ó. Ele subiu, esse é o nome do pod. Aqui, ó. Delay, blá, blá, blá. Finish a sync test, que é a minha aplicação. Set a scannery que ele te identifica. Então, assim, esse log, o que você pode fazer? Exportar ele, gerar um ticket com esse log aqui. Fala, cara, teve um incidente nessa mudança e eu posto no ticket aqui, lá no Gira ou em outra ferramenta que você tenha e colocar lá o log aqui para o cara que abriu o ticket. No caso aqui, ele rejeitou a mudança e adicionou. Rejeitada por esse motivo. Esse foi o erro dos logs lá porque falhou. Então, assim, bem animal, assim, os times de SRE expiram, né, porque eles sabem que tem que acompanhar todas as mudanças. Às vezes, o time de DevOps também tem e o dev sempre, né? O dev sempre está nas mudanças de tudo, né? Tudo que ele vai colocar lá, ele tem que estar perto. Isso vai trazer paz para vocês porque se tiver algum problema, automaticamente você tem um rollback. No caso do Kennedy, eu só deletei a instância Kennedy, mas se fosse um rolling, eu fazia um rollback nativo aqui também, tá? E aí, com isso, a gente teve provisionamento de infraestrutura, deployment com Kennedy, verificação, né? Rolling deployment, toda a parte ali também de customização do pipe, como a gente gerencia templates de manifesto. Ah, como é que eu gero um template, Diego? Eu posso vir aqui no pipeline, ó, salvar como um template. Aí eu falo, ó, template, Kennedy, versão 1.0.0, salvo no projeto, na versão na conta, posso pôr no iconezinho da minha squad, sei lá, de DevOps, por exemplo, né? E esse parece aqui bonitão aqui, ó. E aí você só reusa e repassa os valores de input sets. Bem simples, né? Então, a livraria de templates, a biblioteca de templates, aqui, ó, templates, você pode ter templates de step, de estágio, de pipeline, de deploy, de serviço monitorado, de secret, de artefato, de step groups, né? Então, tá bem, tá bem forte aqui em nossa parte. Então, assim, tem uma ferramenta no mercado que vocês devem conseguir fazer tudo o que a gente faz sendo agnóstico, né? Por quê? Qual que é a ideia aqui? É que você utilize o seu tempo pra você inovar, pra você cobrir os gaps do ciclo de vida de software da sua empresa e não pra você reinventar a roda, né? Por isso tem muita coisa falando de low-code, isso é framework, existem muitos frameworks, por quê? Pra fazer abstração, pra que você não precise reinventar a roda. E a Harness, ela vem muito com a ideia de gerir de plataforma, IDP, né? Então, a gente tá conectado no backstage, então a ideia é conectar com tudo e te dar flexibilidade pra fazer tudo. Bom, é isso, tentei ser bem breve aqui pra não consumir todo o tempo aqui da apresentação, espero que tenham gostado, agora se quiserem fazer...